Abertura Todos os companheiros, não importa se é rádio, se é jornal, se é site, eu queria lhe agradecer pela essa sintonia. Recentemente eu tive a oportunidade de conversar com três prefeitos da região e alguns falavam pra mim, olha, é difícil a gente, às vezes, ter uma ligação tão aberta com a imprensa. Eu fiz eles entenderem que é tão fácil quando quer, só precisa que haja realmente uma ligação tão fácil. Então, em nome de todos os radialistas aqui presentes, eu agradeço, prefeito, pela forma com que o senhor trata a imprensa, respeitando também o direito de imprensa. E quero dizer a vocês o seguinte, que bom se todos aqui fossem realmente tricolores, mas infelizmente nós temos algumas ovelhas negras. Mas eu quero profetizar pra vocês que 2011 é um ano importante. Será um ano importante pra Santo Antônio de Jesus e eu digo a vocês que em 2011, se o Vitória não subir, vai chegar a terceira divisão. Muito obrigado a todos.